Eu tinha muita caspa porque tem um cabelo muito oleoso e o único produto que resolveu foi o shampoo da Sances, que é o shampoo que eu uso. É um shampoo que pode ser usado tanto por homens quanto para mulheres para combater a caspa, ativar o crescimento, ele deixa o couro cabeludo refrescante e não dá coceira, tá? Eu usava linhas de supermercado, shampoos de supermercado e esses produtos sempre deram muita coceira no meu couro cabeludo, tá? Às vezes uns ou outros até conseguia eliminar a oleosidade e tirar um pouco a caspa, né? Mas dava muita coceira. Esse é fantástico, fantástico, altíssima tecnologia e para homens, para mulheres é um tratamento, mulheres que estão com queda de cabelo é um tratamento fantástico e para os homens entra como um tratamento preventivo, porque ele é uma prevenção contra a calvície, né? Então é uma linha que tem ativos e alta tecnologia para você preservar o seu couro cabeludo, para você melhorar a saúde do seu couro cabeludo. Então, para mim, resolve todos os meus problemas. Entra como uma linha que tira a oleosidade, deixa o couro cabeludo sequinho e ainda é um preventivo, é uma prevenção para eu não ficar careca, porque eu não quero ficar careca lá na frente, não, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto, vou deixar o site, entra lá para você conhecer, tá? E com o meu cupom você tem desconto, tá bom?